Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém, desejei, como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de o sonho ficar Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Se tudo acabou, se o amor já passou, há de o sonho ficar Se tudo acabou, se o amor já passou, há de o sonho ficar Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém 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 Alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem, tuas promessas, outras ouviduais a essas, e esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco lhe importa que te vejam, tantas vezes, e que tu mudes de paixão, todos os meses. Se vais beijar, como eu vencei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca, amor igual ao que eu te dei. Alguém me disse que tu andas novamente, Conheço bem, tuas promessas, outras ouviduais a essas, E esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco lhe importa que te vejam, tantas vezes, e que tu mudes de paixão, todos os meses. Se vais beijar, como eu vencei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca, amor igual ao que eu te dei. Se vais beijar, se vais beijar, como eu vencei, se vais beijar, como eu vencei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca, amor igual ao que eu te dei. Se vais beijar, como eu vencei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca, amor igual ao que eu te dei. Se vais beijar, como eu vencei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca, amor igual ao que eu te dei. Angústia, solidão, um triste adeus em cada mão. Lá vai meu bloco, vai, só desse jeito é que ele sai. Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor, o amor que se perdeu. No carnaval, lá vai meu bloco e lá vou eu também, mais uma vez sem ter ninguém. No sábado e domingo, segunda e terça-feira. E quarta-feira vem, o ano inteiro é todo assim, por isso quando eu passar, batam palmas pra mim. Aplaudam quem sorri, trazendo lágrimas no olhar, merece uma homenagem, quem tem forças pra cantar. Tão grande é minha dor, pede passagem quando sai, comigo só, lá vai meu bloco, vai. Angústia, solidão, triste adeus em cada mão. Lá vai meu bloco, vai, só desse jeito é que ele sai. Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor, o amor que se perdeu. No carnaval, lá vai meu bloco e lá vou eu também, mais uma vez sem ter ninguém. No sábado e domingo, segunda e terça-feira. E quarta-feira vem, o ano inteiro é todo assim, por isso quando eu passar, batam palmas pra mim. Aplaudam quem sorri, trazendo lágrimas no olhar, merece uma homenagem, quem tem forças pra cantar. Tão grande é minha dor, pede passagem quando sai, comigo só, lá vai meu bloco, vai. Tão grande é minha dor, pede passagem quando sai, lá vai meu bloco, vai. Tão grande é minha dor, pede passagem quando sai, lá vai meu bloco, vai. Veja só, que tolice nós dois, brigarmos tanto assim Se depois, vamos nós a sorrir, trocar de bem o fim Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não Para que, se essa gente o que quer é ter nossa separação? Brigo é, você briga também, por coisas tão banais O amor é assim, gente, e o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então deve-se ver, e vem morrer Fui eu e fui você, pois sem amor estamos sós, morremos nós Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não Para que? Para que, se essa gente o que quer é ter nossa separação? É hoje É hoje Brigo eu Brigo eu Você briga também, por coisas tão banais E o amor É o amor É, por coisas que morremos assim, morre um pouquinho mais E o amor Então é que se veja em poder Por eu e por você Pois sem amor Estamos sós Podemos nós Pedro, não é por vício, não é por nada É que no fundo do copo eu vejo o retrato da mulher amada Conceição, eu me lembro Muito bem Vivia no morro a sonhar Com coisas que o morro não tem Foi então que lá em cima Apareceu Alguém que lhe disse a sorrir Que descendo a cidade Ela iria subir Se subiu Ninguém sabe Ninguém viu Pois hoje Seu nome mudou Estranhos Caminhos pisou Só eu sei Que tentando a subida descer Agora daria um milhão Para ser outra vez Conceição É insata 거의 Se subir, ninguém sabe, ninguém viu Pois hoje seu nome mudou, estranhos caminhos pisou Só eu sei, que tentando a subida descer Agora daria um milhão, para ser outra vez Conceição 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 Eu encontrei, ontem na rua, o meu amor Aquele amor, que pôs em mim, tanta amargura E recordei, estando só, a ternura de outrora Tempo feliz, que se resume, em lembranças agora Alguém te amou, e aonde te amar, como eu te amei Há corações, que te darão, o que eu te dei Tu passas pela rua, e a vida continua E em mim também, esta saudade, sempre tua Eu recordei, estando só, a ternura de outrora Tempo feliz, que se resume, em lembranças agora Alguém te amou, e aonde te amar, como eu te amei Há corações, que te darão, o que eu te dei Tu passas pela rua, e a vida continua E em mim também, esta saudade, sempre tua Eu encontrei, ontem na rua, o meu amor Tão bonita que ela é Cabelos lisos, como eu nunca vi Cabelos lisos, como eu nunca vi Camisas forte, sobre a calça ali Um ar, snob de quem nada quer Lá vai ela, e pensa que é mulher Lá vai ela, e pensa que é mulher Lá vai ela, e pensa que é mulher Cigarrinho aceso em sua mão Toca moderninho um violão Diz que o amor é coisa que não quer Cigarrinho aceso em sua mão Lá vai ela, e pensa que é mulher 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 Simbora! Cigarrinho aceso em sua mão Toca moderninho um violão Disco amor é coisa, coisa que não quer Lá vai ela e pensa que é mulher 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 Mas se um dia eu tiver que chorar Ninguém chora por mim Hoje a notícia correu Vieram logo me dizer Mas a verdade é que eu Já estava farto de saber Um comentário é fatal Há um grande amor que chega ao fim E quem sou eu, afinal Para mudar coisas assim Os meus problemas são meus Deixem comigo a solução Os meus fracassos a Deus É que eu revelo quanto são Um conselho é tão fácil de dar Qualquer um se dá exemplos no fim Mas se um dia eu tiver que chorar Ninguém chora por mim E quem sou eu, afinal Hoje a notícia correu Vieram logo me dizer Mas a verdade é que eu Já estava farto de saber Um comentário é fatal Há um grande amor que chega ao fim E quem sou eu, afinal Para mudar coisas assim Para mudar coisas assim E quem sou eu, afinal Um conselho é tão fácil de dar Qualquer um se dá exemplos no fim Mas se um dia eu tiver que chorar Ninguém chora por mim Encontrei Hoje cedo no meu barracão Minha roupa de conde no chão Fantasia de tomas azuis A rolar E achei Em pedaços bem junto a janela O meu pinho quebrado por ela Tal e qual sucedeu na canção popular Bem que eu quis Atrás dela sair e ligar Mas depois me lembrei que é melhor Ela ir de uma vez e eu ficar E além do mais sambista até morrer eu sou E onde minha escola for eu vou Amor a gente perde, a gente tem Amor que vem Como é que eu posso por ela trocar A emoção de ver que uma dança Com o seu estandarte na mão E ouvir todo o povo, meu povo aplaudir Minha escola a evoluir Minha aula comigo passar Bem melhor do que ela é sair na portela E o samba dinheiro no asfalto cantar Laiá, 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 Laiá Laiá, 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 Laiá Com o seu estandarte na mão E ouvir Todo o povo eu vou aplaudir Minha escola a evoluir Minha aula comigo passar Bem melhor do que ela é sair na portela E o samba de enredo no asfalto cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá vem Portela, lá vem Portela Conviste-me em seu altar E altar de escola é o samba Que a gente faz e na rua vem cantar Portela, seu carinhoso tema é oração Pra falar de quem ficou como devoção em nosso coração Aperta, seu carinhoso tema é oração Pra falar de quem ficou como devoção em nosso coração Dizindim, 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 era assim que a vovó Diziminha chamava Menino bom na sua língua na luta Menino bom que se tomou em bolsa A roseira da rosa em bolsa Dizindiminha da rosa cá E a canção bonita é como a flor E tem pelo público E ele, que era um poema de terno e paz Fez um buquê que não se esquece mais De rosas musicais E ele, que era um poema de terno e paz Fez um buquê que não se esquece mais De rosas musicais Lá vem Portela Aperta, seu carinhoso tema é oração E é o caso de coração A gente faz e na rua vem cantar Portela, seu carinhoso tema é oração Pra falar de quem ficou como devoção em nosso coração Portela 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 Teu carinhoso tema é oração Pra falar de quem ficou como devoção em nosso coração Dizindim, 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 era assim que a vovó Diziminha chamava Menino bom na sua língua na luta Menino bom na sua língua na luta A rozeira dá A rozeira dá Rosa e mozão E chiquinha dá Rosa canção E a canção bonita é como a flor E tem que a flor de cor E ele, que era um poema de terno e paz Fez um buquê que não se esquece mais De rosas musicais E ele, que era um poema de terno e paz Fez um buquê que não se esquece mais De rosas musicais Da bem portela Da bem portela Doce em seguida em seu altar E ao tarde vai ao canto E a gente faz E na rua tem que estar Doce em seguida em seu altar Doce em seguida em seu altar Toda hora As mais lindas modinhas De meu tempo de outrora Sim, a mocinha de olhar fugaz Se encantava com os meus versos De rapaz Qual ser esteiro Menestrel do amor A suspirar A suspirar Sob os balcões Em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas provas Em prova de amor ao luar E vi então de um lampião De gás Na janela A flor mais velha Entre os tais Sonhei que eu era de um trovador Dos velhos tempos Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava assim a toda hora As mais lindas modinhas De meu tempo de outrora Sim, a mocinha de olhar fugaz Se encantava com os meus versos de rapaz Qual ser esteiro Menestrel do amor A suspirar A suspirar Sob os balcões Em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas provas E provas de amor ao luar E vi então de um lampião de gás Na janela A flor mais bela Entre os tais Em festizais Em festizais Em festizais Em festizais Em festizais Em festizais Sonhei que eu era um brilho do vapor Não me pergunte a razão Não me atormente demais Falo por meu coração Tudo acabou, nada mais Sinto muito mulher Mas é tarde Nossa chama de amor Já não arde Faça de conta que eu Sou como alguém que morreu Como a fumaça que passa e se esgaça Voar no ar Uma história incolor Foi aquela Um capítulo a mais De novela Nossa comédia acabou Sem aplausos sequer Quando o pano baixou Numa cena banal Pôs-se um ponto final Faça de conta que eu Sou como alguém que morreu Uma fumaça que passa e se esgaça Voar no ar Uma história incolor Foi aquela Foi aquela Uma história incolor Um capítulo a mais De novela De novela Uma cena banal Pôs-se um ponto Final 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 Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido, amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei Não sei o que pedir Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei E então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti E então que queres tu de mim E então que queres tu de mim Se alguém Se alguém Alguém que eu sei Pra mim telefonar Não estou Se alguém A voz de alguém Por me mandar chamar Não voltou Não voltou Essa noite Não quero ninguém Não escuto mentiras De amor A promessa Que vão me fazer A melhor Sei de como Se alguém Um certo alguém De novo perguntar Como estou Diga então Que quem saiu Recados não pediu Nem deixou Vá dizer Se quiser Que sumiu Devo andar A vagar Por aí Por favor Posso chorar Atenda em meu lugar Vá dizer Vá dizer Se quiser Se quiser Que sumiu Devo andar A vagar Por aí Por favor Posso chorar Atenda em meu lugar Devo andar Atenda em meu lugar Se ela um dia, por acaso, perguntar por mim, diga, por favor, que eu sou feliz. É preciso a própria mágoa disfarçar assim, dissimulando a dor, a sombra de um sorriso. Coração, talvez não tenha aquela por quem devo. Tudo o que sofri e o que sonhei, estrela solitária que no céu do meu amor, eternamente desde que brilhou, nunca se apagou. Esperança de revela ainda Amargura de poder somente Suplicar por ela, sim, alucinadamente Na paixão que é perdição, É sofrer, mesmo assim É viver Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que sou assim, porque assim, ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar, tem um sabor igual Por isso é que se diz, como ele é Sentimental. Sentimental, romântico é sonhar Eu sou assim, eu sou assim, cantando estas canções, para quem ama igual a mim E quem achar alguém, como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Cada vez mais sentimental E quem achar alguém, como eu achei Verá que é natural E quem achar alguém, como eu achei Cada vez mais sentimental Cada vez mais sentimental E quem achar alguém, como eu achei Cada vez mais sentimental Só lá fora a chuva que cai Só eu pego o meu violão Ai, tanjo o bordão E esta canção Tão triste sai Sou Um seresteiro a sonhar Ai, sem ter ninguém, sem luar Canto e a chuva fria cai Canto nesta noite assim Chove solidão Dentro de mim Onde andará neste momento O meu amor Em que pensará Longe de mim Sem meu calor Tão sozinho agora estou Chove a chuva não tem fim Chove esta saudade Sobre mim Chove esta saudade sobre mim Canto e a chuva fria cai Canto e a chuva Canto e a chuva Chove esta saudade sobre mim Chove esta saudade sobre mim Chove esta saudade sobre mim Acabei de saber Acabei de saber Que você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Já que tudo acabou Eu sei lá se você Este fato saber Pelo sim, pelo não Abre o meu coração É melhor É melhor lhe dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a mil milhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos nós Não mudamos jamais Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a mil milhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos iguais Não mudamos jamais Não mudamos jamais Não mudamos jamais Alguém pôs a rodar Um disco de garféu no apartamento Junto ao meu Que tristeza me deu Era Todo um passado lindo A mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Para eu sofrer Trago A vida agora calma Um tango dentro de uma Velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom Garçom Põe a cerveja sobre a mesa Bandoneon Toque de novo Que Tereza Essa noite vai ser minha E vai dançar Para eu sonhar A luz do cabalé A luz do cabalé Já se apagou em mim O tango na vitrola Também chegou longe Parece me dizer Que a noite envelheceu E é hora de lembrar E de chorar Siento El tiempo pasando Pero el tiempo No suporta El tiempo es prepotente Es inconsecuente Pasado y el presente Para el tiempo es indiferente Un ser absoluto Que no vive E nada siente El tiempo solo pasa Y nos abandona Buscando en el presente Lo que un día Nos quitó tan sutilmente Trago A vida agora calma Um tango dentro da alma Velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom põe a cerveja Sobre a mesa Sobre a mesa Bandoneon Toque de novo Que Tereza Essa noite vai ser minha E vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré A luz do cabaré Já se apagou em mim O tango na vitrola Também chegou ao fundo Parece me dizer Que a noite envelheceu Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar Que é hora de lembrar E de chorar E de chorar De que efeito afinal Este seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo já lhe dei E o que resta de mim Sorri Me entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota se quer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Vou lhe dar Se morto estou O que mais quer você Se tudo já lhe dei E o que resta de mim E o que resta de mim Sorri Me entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota se quer Para chorar Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Vou lhe dar Se morto estou Eu não lhe dou Eu não lhe dou Eu não lhe dou